Olá para você que nos acompanha em mais um debate semanal do Supersportes, com um tema relevante da semana esportiva em Minas Gerais. Nesta semana vamos falar mais uma vez sobre o momento importante do Atlético no Campeonato Brasileiro. E eu recebo o Túlio Kaiser, que é setorista do Atlético no Supersportes, e o Vicente Ribeiro também, que já cobriu o Atlético por muito tempo, hoje é um dos repórteres da nossa equipe do Supersportes. Para abrir esse debate, a gente tem que destacar aqui que o Atlético fez mais um jogo positivo, Vicente, não só no resultado, mas o desempenho do time acompanhou o resultado. Foi vitória com bom jogo, com o futebol com o Vicente. E no Campeonato Brasileiro, o que a gente tem visto é que os rivais do Atlético, que estão brigando na parte de cima da tabela, ou não jogam bem, ou tropeçam também. Então, eles têm uma inconstância, tanto no desempenho, quanto no resultado do jogo. E o Atlético começa agora a receber elogios da imprensa nacional. Se antes do brasileiro o Flamengo era apontado, mesmo com mudança de treinador, como o favorito absoluto, o Atlético agora já é apontado como o grande favorito ao título, pelo que apresentou nas 12 primeiras rodadas, ainda tendo um jogo a menos. Para você, Vicente, o Atlético tem adversário nesse Campeonato Brasileiro, ou pelo andar da carruagem, é uma questão de tempo o Atlético voltar a ser campeão nacional? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Bruno, boa tarde, Túlio, boa tarde a todos aí que acompanham o convite, no Super Esportes. Bom, é mais uma rodada perfeita para o Atlético, e o mais importante disso é que o Atlético continua fazendo a sua parte. Independentemente dos adversários tropeçarem, o Atlético vem vencendo os jogos, é o único time que não empatou no brasileiro. Então, para a gente ver, então, que o empate não vale nada. Também é o Atlético que ganhou oito jogos. Então, e contando ainda com esses tropeços até inesperados, né? Palmeiras, por exemplo, empatar com o time C do Flamengo, misto, mas C, B, quer dizer, o Inter, que vem em uma sequência ruim, que já começou também a ter uma queda, o poder já é até questionado lá também por alguns setores, lá da torcida, mas independentemente disso, o Atlético vem fazendo a sua parte. O Atlético não tem competições fora do brasileiro, né? Para se preocupar, então o foco está voltado exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem um grupo de jogadores que vem sendo utilizado com frequência, né? Esses atletas vêm entrando com frequência e vêm dando conta do recado, né? De acordo com aquilo que quer o Sampaoli. A gente sabe que o Sampaoli sempre mexe muito no time, mas o modo de jogar do Atlético é o mesmo. O Atlético vai entrar em campo sempre procurando jogo. Como diz, né, desse ditado, eu apropor o jogo. Eu acho que é o esquema do Sampaoli. O Sampaoli gosta de times ofensivos, jogando fora ou dentro de casa. O mais importante é que o Atlético tem feito a sua parte, conquistando os resultados, e já abriu três pontos, né? É uma vantagem até considerável, porque o Inter vai jogar mais para a Libertadores, pressionado, inclusive, depois desses resultados. E outros times também, o Palmeiras tem jogo para a Libertadores, o Flamengo também, que está esse surto de colite lá no Núcleo, e outra coisa que a gente deveria falar também, não sei se é o caso, é que o Atlético não teve esses problemas, né? De muitas lesões, muitas mudanças baixas no time, de um período para cá, tem muito menos de Covid-19. Então, o Sampaoli tem conseguido usar bem os jogadores, sem ter vários problemas. Tem o Natan, que já está em campo de novo, recuperado, mas isso também tem muita diferença, na minha opinião, em relação para essa boa campanha do Atlético. E se continuar assim, realmente, o Atlético pode até se aproveitar disso para abrir mais frente aí, vai jogar em casa de novo contra o Vasco, um time que começou bem, agora já está irregular também. Ou seja, o Atlético tem aproveitado essa irregularidade dos adversários, e ao mesmo tempo tem feito a parte dele. Exatamente. O Túlio, no campeonato de ponto corrido, se a gente analisar os campeões brasileiros dos últimos anos, todos os clubes conseguiram ao menos duas sequências de vitórias extensas. Sequências de oito vitórias, nove vitórias, que isso faz o clube dar um salto na classificação. O Atlético tem um, como o Vicente destacou aí, é peculiar porque o Atlético não empata. Então, o Atlético, ou ele vence ou ele perde. Mas quando ele vence, ele consegue, ele conseguiu, pelo menos até agora, tirar uma vantagem em relação aos rivais, porque os outros times têm tropeçado, seja quando derrotas ou empates dos outros rivais. Por exemplo, nessa rodada, o Vasco, que já está chegando nesse pelotão de cima, chegou, empatou com o Bragantino, jogando em casa. O Palmeiras empatou com o Flamengo, com essa equipe BC, devido aos casos de Covid do Flamengo. E o Internacional, que era apontado como um clube que jogava ao estilo do Sampaoli, esse estilo mais agressivo, de marcação alta, de pressionar o adversário, seja dentro ou fora de casa, ele começa também a não somar os pontos que todos previnham. São Paulo já é aquela coisa instável. O time do Fernando Diniz não deu liga ainda, não passa tanta segurança, mas está lá no alto também. Então, o Inter empatou com o São Paulo, acabou tendo o resultado de dois adversários diretos do Atlético. O que te chama mais atenção no time do Sampaoli? Claro, a forma de jogar, todo mundo já acostumou a ver, seja com um time ou outro, com as mudanças que ele passa. Mas o que você poderia destacar de número, de curiosidade, desse time do Atlético nessa temporada? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Vicente, Bruno, aos nossos leitores. Como o Vicente disse aí também, você também falou, Bruno, o Atlético gosta muito de ter a bola. É um time que joga para frente. E quando você tem a bola, você corre menos isso do sofrer gols. E o Atlético tem uma curiosidade muito interessante. O Atlético é o time que mais rouba a bola no campo de ataque. Você roubando a bola no campo de ataque, com o adversário saindo para o ataque, você pega o adversário meio que desorganizado. E aí você consegue construir boas jogadas. O Atlético fez alguns gols no Campeonato Brasileiro, que roubou a bola no campo de ataque e pegou o adversário meio que desorganizado. Enquanto o Grêmio mesmo não roubou no campo de ataque, mas pegou o Grêmio desorganizado. E é o time que com três, quatro toques, uma movimentação muito intensa na frente, consegue chegar rápido na cara do gol. Apesar das muitas chances perdidas. O Atlético é o time que mais finaliza no Brasileiro. É o time que mais chuta na direção do gol. É o time que mais rouba a bola na frente no campo de ataque. É o time que mais marcou gols no Brasileiro. É uma característica muito interessante. O time do São Paulo não tem medo de perder. Tanto que não tem impacto. Joga para ganhar o tempo inteiro. Os jogos que perdeu, contra o Santos, teve a expulsão do Rafael antes, quando o Atlético era o melhor. Contra o Botafogo, o Atlético também jogou bem. Perdeu muitas chances. E o jogo contra o Inter foi o único que o Atlético não criou tantas chances. Talvez tenha sido a pior atuação do Atlético sob o comando de São Paulo. Mas é um time que cria muitas oportunidades de gol. Um time que joga muito para frente. É interessante ver a movimentação dos jogadores. Os laterais que vão pelo meio. O zagueiro, o Junior Alves, por exemplo, que dá muita opção pelo lado esquerdo. A saída de bola com o goleiro sempre buscando os jogadores. Os pontas com amplitude nos dois lados do campo. Então, assim, tem muita variação no time. E mesmo com as mudanças de peça, todo jogo o São Paulo não repete a escalação. O time consegue demonstrar um padrão de jogo muito interessante. De muita movimentação. Os volantes saindo pelos lados também. Então, assim, são muitas características que fazem o torcedor Atlético até estar um pouco empolgado em relação à busca pelo título que não vem desde 71. O Vicente, o Sampaoli, depois da vitória sobre o Grêmio, ele até destacou quatro pontos que ele sente a necessidade de um Atlético ter uma evolução. Uma delas é a eficiência na conclusão. O time cria muitas situações de gol, mas ele não consegue concluir na mesma medida. A altura das chances criadas. O outro voto que o Guilherme até destacou é a questão da saída de bola. Ele chegou a destacar que o Atlético pode ter uma saída de bola mais eficiente. Isso passa, obviamente, pelo goleiro. O goleiro que é da preferência dele que ele contratou, o Everson, chegou recentemente. E ele chamou atenção para essas duas questões. Como é que você vê isso? O time é um time em formação. Ainda vão chegar jogadores da diretoria, falam em contratar um atacante, mais um meia. É um time em construção, mas ele já começa a ganhar uma consistência que os adversários não têm no Campeonato Brasileiro. Então, ele fala, o Atlético ainda vai apresentar um futebol muito melhor. Se já está sobrando nesse momento, já está abrindo aí três pontos para o Internacional e seis pontos, por exemplo, para Vasco e Flamengo, que o Flamengo, principalmente, era apontado com um grande favorito ao título, a perspectiva é muito boa de um Atlético talvez até abrir uma margem maior e disparar no Campeonato Brasileiro, até porque está com dedicação exclusiva. A gente vê durante os jogos como o Atlético é bem treinado. Porque as jogadas fluem com muita consciência. Os jogadores têm a consciência do que fazer dentro de campo. E outra coisa que eu acho interessante é que o Sampaoli, mesmo com essa campanha que o Atlético faz agora, ganhando as partidas e na melhorância, ele sempre deixa bem claro nas entrevistas que o Atlético precisa melhorar alguns pontos, como você mesmo disse. Realmente, a gente tem visto que o Atlético cria uma quantidade enorme de chances de gol a cada partida. e costuma fazer dois, três gols, às vezes quatro, mas perde muito mais do que faz durante os jogos. Então, realmente, o Atlético precisa melhorar, realmente tem razão, melhorar esse aproveitamento ofensivo. Porque, às vezes, o jogo contra o Santos, até o Túlio lembrou bem, que o Atlético começou massacrando o Santos. Até poderia ter feito três gols em 15 minutos, praticamente, até a expulsão do Rafael, que comprometeu o time. Mas, assim, a gente tem visto isso durante os jogos, realmente. O aproveitamento do Atlético ofensivo poderia ser bem melhor do que já é. Apesar do Atlético ser o time de melhor ataque no campeonato, poderia ser mais até do que era no momento. Realmente, o Sampaoli tem razão em cobrar isso do grupo. E outra coisa também é que o Atlético assume o risco. Pela forma como o Sampaoli exige que o time jogue ali, o goleiro tem que sair jogando. E, aliás, o Everson, na minha opinião, não sei se vocês vão gostar, o Everson mostrou uma qualidade estupenda na saída de bola com os pés. Não que o Rafael estivesse mal, pelo contrário. O Rafael vinha dando conta do recado. Só que o Everson, a gente vê que ele já é um cara pronto para fazer isso. Até porque ele foi encarnado pelo Sampaoli. Não é nem por causa daquele lançamento, o Alá Tafarel que ele fez. Para quem viu o Tafarel jogando, ele é especialista em fazer isso principalmente 60 metros, 80 metros. O Everson, a calma dele no momento de começar o jogo, quando ele recebe a bola, ele já olha, ele praticamente nem olha para a bola. Ele olha para quem está provocando para saber o que ele vai fazer. Então, o Atlético é um time que ele joga na tomada dele. Parece que o Sampaoli começa o jogo e liga o time na tomada. Porque, assim, o Atlético não para dentro de campo. O Atlético, ao mesmo tempo que ele perde N quantidade de gols, ele já sai jogando, dá para recuperar a bola, como eu disse tudo. O time que recupera a bola com extrema eficiência também. E ali a gente tem que dar o voto para o Junior Alonso, que eu acho que encaixou perfeitamente no time. Esse grande jogador, um dos melhores do que esse time de bola do Atlético. O Alan também, que tem uma qualidade, ele sai de bola. O Jair. Então, assim, você vê que o Alan Franco, que às vezes ele aparece pouco, mas ele conduz muito bem a bola. Se o Atlético conseguir realmente reforçar esse time, com mais um cara ali, contundente com o ataque, para jogar o lado do Keno, acho que o Savarino, o Savarino é um cara muito, é de velocista, velocidade, é uma explosão. Mas eu acho que às vezes ele perde um pouco a bola, assim, de uma jogada até infantil. O Keno não, o Keno já tem uma consciência maior, até para a experiência, vir a idade dele. É um cara mais veterano, já jogou fora e tal. Se o Atlético tivesse um cara, tiver um cara, que não pode contratar, para jogar o lado do Keno ali, para fazer essa função de ser uma referência no ataque, e também buscar as tabelas com o próprio Keno, ou com quem vem de prazo, o Natan, também que é um cara que tem jogado muito bem, que tem um aproveitamento muito bom. Se o Atlético conseguir contratar esse tipo de jogador e mais um meio, um meio campo ali, para arrumar jogadas, para ter mais uma opção ofensiva, realmente o ganho vai ser grande. Eu acho que o Atlético, contratando essas duas peças, como aliás sempre pediu o São Paulo, além do Goleiro, o Fábio Goleiro já resolveu o problema. Então, assim, se o Atlético conseguir reforçar o time, infelizmente perdeu o Tardê, a linha que poderia ser essa opção, seria uma opção importante no momento menor. Se o Atlético conseguir realmente reforçar o grupo com essas duas peças, realmente, se continuar nesse nível, os times perdendo, o Atlético ganhando, eu acho que a tendência é o Atlético até disparar mais aí. Vamos ver o que vai acontecer. É difícil a gente perder no campeonato que tem vários fatores influenciando, aspecto físico, aspecto de saúde mesmo, essas coisas, por exemplo, de Covid, mas assim, a tendência é essa, o Atlético se reforçando e continuando na ponta do campeonato aí por mais muito tempo, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que o ganho seria muito importante nessas duas peças que podem chegar ao Atlético. Otúlio, o Vicente falou dessa questão que o Atlético assume o risco de jogar dessa forma. Claramente, em vários momentos, os jogadores de defesa ficam no mano a mano e o Atlético não é, ao contrário do ataque, que é o melhor do Campeonato Brasileiro com 21 gols, o Atlético não tem a melhor defesa. O Atlético está numa posição intermediária entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro. com 13 gols sofridos. Se não me engano, o time mais vazado tem 19 gols. Então, o Atlético não chega a se destacar tanto defensivamente, mas é por essa forma como o São Paulo propõe o jogo. A questão da forma de jogar do time, você acha que isso preocupa, essa superexposição em alguns momentos dos jogadores do meio para trás, embora o time tenha compensado até agora na maioria dos jogos fazendo mais gols, mas isso é um ponto que o São Paulo em algum momento chama a atenção, você que está no dia a dia, ele tem falado também dessa exposição ou é uma coisa que está dentro do pacote São Paulo? Tem as duas coisas. Lógico que preocupa essa situação de levar gols quase todos os jogos, o time não, às vezes, se perde ali um pouco na marcação, na recomposição principalmente, uma ou outra peça que não recompõe, prejudica a formação do sistema. Atrapalha um pouco isso de você ter que sempre, por exemplo, correr atrás do placar se sair atrás. e conseguiu buscar porque cria muito. Então, quando perde as chances como aconteceu contra o Botafogo contra o Santos, faz falta, porque você sabe que lá atrás, hora ou outra, a bomba pode estourar, a corda pode arrebentar, porque o time, às vezes, está muito em cima, muito em cima e num contra-ataque, como foi contra o Botafogo, foram dois gols de jogadas rápidas no contra-ataque, é um time que tem a bola, gosta de propor, gosta de atacar, não tem medo de atacar, não tem medo desse risco de tomar gol, mas que se não funciona, se a pontaria não está em dia dos atacantes, pode fazer falta. Aconteceu nesse dia do Campeonato Brasileiro, eu citei aqui agora o Santos e o Botafogo, em outros jogos o time conseguiu, por exemplo, contra o Atlético-Anienses, levou três gols, mas conseguiu fazer quatro, então, meio que, ele compensa no ataque, às vezes, um pouco da desproteção do setor defensivo. Mas é um time que empolga pelo jeito de jogar, independente de sofrer muitos gols, é um time que faz muitos gols, é um time que cria para isso, é um time que o torcedor fica empolgado de ver jogar, de saber que não vai ser aquele time que faz um gol num lance de sorte, de bola parada, depois vai e fica 90 minutos atrás defendendo, marcando, lutando para não tomar o gol de empate, como já aconteceu muitas vezes aqui mesmo no Atlético. Eu gosto de ver, particularmente, eu gosto de ver o time do Atlético jogar, pelas variações táticas que o time tem dentro de campo, as mudanças, o time começa numa formação, mas para sair a bola, às vezes, os dois laterais vão para o meio, o zagueiro abre na esquerda, o outro zagueiro abre na direita, viram 2-3-5, 2-4-4, viram várias formações de ataque durante o jogo. São várias formações que confundem também a cabeça da marcação do adversário, porque o adversário está preparado para marcar de uma forma, o Atlético ataca por outra, joga muita bola na linha de fundo com os dois atacantes de velocidade também que tem criado bastante. Então, assim, é muita variação, é um estilo de jogo que empolga, mas tem esse porém. O setor defensivo fica muito desprotegido e, às vezes, pode fazer falta como fez contra o Santos contra o Botafogo. E até falando um pouco sobre o sistema defensivo, uma coisa que tem chamado a atenção que, óbvio que a vitória mascaram algumas coisas e acontece também, nenhum tinha perfeito. Mas nos últimos dois jogos o Atlético voltou a levar gol de bola parada, tanto contra o Atlético Uniense quanto contra o Grêmio em gols de programas escanteio. E os dois jogadores que fizeram gol apareceram meio que livres na área. E é uma coisa que... Foram erros. São Paulo não falou nada sobre isso, mas foram erros de marcação, erros de posicionamento que podem, vez ou outra, podem prejudicar. Então, uma coisa que eu acho que o time pode melhorar também é essa marcação na bola aérea. Vicente, só para... Pode complementar, por favor. Nesse último jogo contra o Grêmio, o Cui até falou da variação, ele fez essa variação ao longo do jogo. Ele tirou o Cui, colocou o Enzo, colocou três a menos, depois ele puxou ali o Júnior Alonso mais para a esquerda, soltou o Marana, quer dizer, são essas variações que a gente fala aqui. Até porque o Alonso começou no banco, depois entrou também, então, sempre tem alguma surpresa, mas a forma de jogar do time não é mesmo. Eu até acho que é o de São Paulo, eu não vou comparar, mas ele é da mesma linhagem. O Pelé Santana, até do Marcelo Oliveira, que são caras que gostam de ver o time jogando e sofrem muitos gols. O Pelé Santana era assim, os times gregos eram assim também, o time sempre atacava, 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 e por ele visto que se jogou, haja visto o que aconteceu com essa questão na Copa de 82. Era um time que jogava, massacrando, massacrando, e tomava o gosto. O Marcelo Oliveira, ele tem essa característica também. Esse filtro, jogando ofensivo, e... fazendo que um jogador execute mais de uma função, né? Exatamente. Então, essa é uma característica dos treinadores que, por exemplo, conseguem tirar mais do atleta, né? Por exemplo, no Brasil, os atletas ainda são formados para jogar em uma só posição, né? Então, quando um treinador com uma cabeça diferente chega para trabalhar, ele começa a extrair mais os jogadores, começa a colocar os jogadores em funções diferentes. O Sampaoli chegou a ser criticado, né? Depois de algumas derrotas que ele sofreu, como para o Botafogo, houve um momento ali de muita tensão com a torcida. A torcida cobrava uma formação padrão para o time, mas é uma coisa que não vai acontecer no comando dele, porque é o estilo dele. Agora, uma coisa que chama a atenção nesse campeonato brasileiro e que em outras edições do brasileiro aconteceu a mesma coisa. O Atlético dá indícios de que vai disparar e os adversários que até então eram apontados como concorrentes do mesmo nível começam a tropeçar em jogos fáceis, né? Por exemplo, o ano passado o Sampaoli teve um ótimo início de campeonato com o Santos, acompanhou o Flamengo até determinado momento e depois o Flamengo se parou. Mas o Santos ainda assim fez uma boa campanha com o elenco que ele tinha. Nas vezes em que o Cruzeiro foi campeão, foi bicampeão brasileiro, também foi um fenômeno de disparar. Já outras ocasiões, por exemplo, em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, ninguém imaginava, parece que ninguém queria conquistar o título e o Flamengo deu um arranque na reta final, mas não era uma soberania de ninguém no campeonato. Esse campeonato brasileiro começa a dar indício de que o Atlético pode puxar essa fila. E não é só porque conseguiu essas três vitórias seguidas, mas principalmente porque os adversários ainda não conseguiram ter regularidade e estão envolvidos em outras competições que vão exigir muitas viagens, como a Libertadores. Essa semana, por exemplo, o Flamengo viajou da Colômbia, do Equador para o Brasil, teve casos de Covid, mas fez viagens desgastantes. Na semana que vem, nessa semana que se inicia, nessa semana agora, na quarta-feira tem mais jogos e Libertadores, alguns com jogos atravados no canto brasileiro e vão voltar a atuar. Daqui a pouco os times que estão envolvidos na sul-americana também vão começar a jogar no meio de semana. Então, esse cenário todo favorece muito o Atlético para uma arrancada nesse quebrado não só por méritos para o Atlético, mas pela deficiência de elencos que os outros também têm e pela regularidade que ele é norte. Lembrando que a cara é dura, o Atlético com essa vitória que teve a 1 sobre o prêmio, há a décima vitória seguida de um general. Ele tem ainda mais um fator fraternal. Não bastassem isso que a gente acorri, os adversários que o Atlético começarem a ter uma regularidade, o Atlético vai ter 5 jogos no fechamento do turno dentro de casa, 18 que ele ainda tem. Incluindo esse jogo atrasado com o Atlético Paranaense que não se esqueceu. É um Atlético que tem 5 jogos nem 8. Sei que não tem torcida, existe uma perspectiva, mas ainda eu vejo muito nebulosa a chance de times jogando nesse mês de outubro ou até no mês de outubro. Mas esse fator, o fato do Atlético ter se acostumado a jogar no Mineirão também é muito positivo. O Atlético agora parece que encarnou o Mineirão para o seu acaso. Claro que a gente está incluindo jogos de outras competições também, mas o Atlético tem regularidade dentro de casa nesse momento que vai ser fundamental nessa sequência de 8 jogos até o fim do turno. É, vamos lá. São duas coisas que você falou. A primeira é sobre a regularidade. A gente já viu muitas vezes os times perderem campeonatos por não conseguir ganhar aqueles jogos que você pode considerar obrigação de vencer. Eu lembro em 2015 o Atlético brigou com o Corinthians pelo título, mas empatou, por exemplo, com o Joinville que já estava rebaixado. Em 2012 empatou alguns jogos em casa mesmo que fizeram o Atlético perder a primeira posição para o Fluminense e depois o time não conseguiu mais recuperar. Então, assim, o Atlético não está perdendo esses jogos. Perdeu os jogos que, por exemplo, contra o Internacional contra o Santos. São jogos que são aceitáveis de perder. Mas todos os outros jogos, os times que são considerados um pouco mais frágeis em relação aos favoritos ao título, o Atlético tem vencido esses jogos e se continuar mantendo isso e manter esse aproveitamento em casa, como vocês falam, o Atlético tem 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro. É o único time que está 100% em casa. Vencer em casa é fundamental no Campeonato com os corridos. É meio que os times quando colocam, antes do Campeonato começar, colocam vencer todas em casa e somar pontos fora de casa. É crucial para você tentar ser campeão. Antes do Campeonato começar, eu conversei com o Tristão Garcia, que é um matemático, e ele me dizia que uma campanha perfeita para o título seria vencer todas em casa e empatar todas fora. Obviamente que isso não vai acontecer. Ninguém vai ser campeão invicto aqui no Brasil. É muito raro. É raro acontecer em qualquer país. Lembro do Arsenal na Inglaterra em 2003, 2004, se não me engano. Então, já que você não vai ser campeão invicto, você tem que vencer todas em casa e compensar as derrotas fora de casa com vitórias. O Atlético tem feito isso muito bem até então. Ganhou todas em casa, ganhou três jogos fora de casa dos seis que disputou. Vendeu três e ganhou três. Numa tabela que você poderia, por exemplo, contabilizar uma derrota para o Flamengo, que seria absolutamente formal, o Atlético somou três pontos que não eram esperados. Então, tem uma pontuação até acima do que esperava ter nesse momento do campeonato. É um fator importante e esses jogos em casa agora até o fim do clube serão cruciais para o Atlético poder até mesmo dar uma arrancada no campeonato brasileiro. E chama atenção que o Atlético já tem um aproveitamento de 72,7%, que é aproveitamento de campeão. Esse nível de aproveitamento, claro que está cedo, são 12 rodadas ainda, a gente tem está próximo de chegar aos 33% de campeonato brasileiro disputado, mas é um aproveitamento que, por exemplo, foi o aproveitamento do Cruzeiro de 2003, foi de 72%. Então, em torno de 72%. É cedo, tem outros times que também tiveram um desempenho muito bom, o caso do Flamengo ano passado, ele avançou bastante na pontuação, rapidamente, teve um aproveitamento acima de 70%, não foi um campeonato pau a pau, tem algumas edições que chamam atenção para isso. E o Atlético, agora, Vicente, para a gente fechar, tem um jogo com o Vasco, que é o patinho feio desse grupo desse topo de cima. O Vasco entrou no Campeonato Brasileiro sem essa expectativa, ninguém esperava que o Ramon conseguiria formar um time tão competitivo como eu entrei mostrando, foi um elenco muito mais fraco e com uma folha bem mais baixa que outros clubes da Série A. E o Atlético foi enfrentar um time também que gosta de dar ousadia, que gosta de arriscar, é um grande jogo que se espera para o próximo domingo. Então, o Turo até lembrou de 2012, e você também, o Bruno, falou sobre aproveitamento de campeonato, lembrando que em 2012 o Atlético no primeiro turno foi um aproveitamento próximo a 80%, se não for até mais. E caiu... 45 pontos. E caiu assustadormente no segundo turno. Mas era uma outra situação, O Atlético tem outros times, os outros times também ainda não convenciam e naquela época o Fluminense estava meio que na cola do Atlético e o Atlético até ficaria o aproveitamento no segundo turno, perdendo muitos jogos fora. Vocês se lembram disso, o Atlético fazia os pontos em casa e perdia fora, a questão do empate que eles estão fazendo. Então, esse jogo contra o Vasco, falando agora, é um jogo, mais um jogo que o Atlético tem tudo para fazer os três pontos, para somar os três pontos e continuar, ampliar até a sequência de Coreose do Mineirão e continuar a 100% em casa, nesse campeonato brasileiro. O Vasco, como você falou, começou muito bem o campeonato surpresa, era até uma surpresa, se não me engano, ganhou as três primeiras rodadas, estava lá no topo do campeonato. Só que começou a perder alguns pontos, começou a ter jogadores embaixo, hoje o Picachuc era o grande destaque do Vasco anteriormente, hoje ainda está criticado pela torcida lá. Então, tem o Germancano, que é aquele atacante que a bola sobra na hora, ele está lá para fazer o gol. Ele pode até não aparecer no jogo, mas ele está sempre ali bem posicionado e fica um alerta até para a defesa do Atlético. O Germancano, um jogador que está sempre ali buscando um espaço na hora para concluir. Se derem vacilo, se bobearem, ele vai deixar a marca. Então, já fica até esse alerta para o Atlético. Lógico que o São Paulo sabe, conhece o Germancano, o Gentino também. O Vasco, ele tem algumas peças importantes, só que ele perdeu essa regularidade. foi eliminado da Copa do Gazel para ele botar fogo. Quer dizer, o Ramon já... E era até esperado dessa queda do Vasco de produção, porque o Vasco não tem um grupo como, por exemplo, o Atlético ou até o Flamengo, o Flamengo inteiro, não agora. Mas não tem um grupo numeroso de jogadores. Então, obviamente, a qualidade cai. E, além disso, alguns jogadores estão em má fase. Tales, Magnus, por exemplo. Tales era uma grande revelação, uma grande aposta. Só que ele não... Esse ano, depois que ele teve aquela lesão, que voltou da seleção lesionada, ele não conseguiu recuperar o futebol muito bom dele na Ocasiano antes dele para a seleção do ano passado. Então, o Vasco tem poucas opções em uma ação de outro atleta. Então, é mais um jogo que o Atlético pode aproveitar para fazer mais três pontos em casa. Eu acho que o Atlético é o grande favorito aí da rodada. O Vasco que vem de empate em casa com o Bragantino. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, Túlio e Vicente, mais um debate semanal a respeito de um tema relevante do fim de semana. É mais uma semana que começa com grandes jogos pelo Libertadores e o Campeonato Brasileiro recomeça para o Atlético no próximo fim de semana. Eu queria agradecer muito a quem nos acompanha e tem nos acompanhado nesses debates pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, seja do Super Esportes ou seja na conta do Portal Live. E agradecer ao Vicente também pela participação, ao Túlio. e a gente volta na próxima semana com um tema específico ou falando da rodada do Campeonato Brasileiro ou da Série B do Campeonato Brasileiro para a gente dar prosseguimento a essas conversas e agradeço a todos que nos acompanharam. Um abração e ótima semana a todos. Valeu. Um abraço a todos. Valeu demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí